Bom dia, bom dia meus amigos do Vlogs 8 Rodas, vamos saindo aí começando o nosso dia quinta-feira 13 de dezembro, Natal é daqui duas semanas já Colocando aqui a segunda, mas eu arranquei com a reduzida Então nós vamos descendo lá pra capital americana com as duas entregas Quatro Volkswagen, quatro Audi, você vê ele no vídeo passado Faz com a capa, eu contei pro meu gerente aqui do meu terminal Falei que eu tirei foto, foi a melhor decisão que eu tomei E o carro tá arranhado e ele falou, não, não, isso mesmo, você fez certo Tirou foto aí pra se garantir né, vamos Mas não acho que a constitucionária, os caras da constitucionária não vão nem perceber Porque raro um ou outro carro vem sem capa Pra ver uma dessas, até mesmo com o navio, os caras já arrebentam a capa quando fica rasgando Quando sai da fábrica pro porto, na Europa Talvez não pode acontecer isso Aí, a maciez aqui, ó, só na reduzida aqui, ó Temperatura tá boa, comparar com as outras madrugadas Tá em volta de 3 ou 4 graus positivos Semana passada, essa semana Tava tudo menos 5 na madruga Descarregado tava, tava forte o negócio Aqui, ó, o caminhão tá andando, só dá acelerado, ó A marcha entrou Só dá aquela aceleradinha pra ele encostar aqui Eu gostei dessa Q7 Cara, é carrão, viu? Mas também o precinho Aquilo mesmo lá, 70 mil dólares Ó, foi o motor Aqui é que a gente dá aquela A gente bate o tablet Na esquina de novo Pra deixar no Honduri ainda Pra não gastar a direção Porque quem lembra que eu falei que Por enquanto é logbook eletrônico Agora vem arrancar Ó, nem dei seta Que até uma milha Não vira pro Não vira pra Automaticamente vai dirigindo Então eu continuo no Honduri aqui Deixa mais tempo pra fazer a inspeção Os caras gostam de 15 minutos de inspeção Eu já chequei as luzes Já bati pneu Checo até as cintas dos últimos carros, né? E também se a rampa tá no local Se ali a trava da rampa Não tá solta Não tá frouxa Antigamente Conta as histórias Que era cheio de sabotagem, né? Semgonheiros Sabotando semgonheiros Hoje eu estou mais calmo Graças a Deus Essa empresa aqui Normal Então nós vamos nessa Vamos viajar Pegar a TaniPike e descer sul Fazendo o abastecimento Estamos no Pilot aqui Ao sul de Nova Jersey Praticamente fronteira com Delaware E esse casquete aqui Tá bonito Esse azul, hein? Só na geladeira Caminho do cara todinho aí, ó Só no Alá 32 Esqueci de mostrar aí Quantos galões E quanto foi de custo Porque deu mais de 130 galões abastecido Vamos só no Alá 32 Outro casquete Esse aqui tem um dormitório menor Essas bombas aqui Esse posto aqui foi reformado Porque essas bombas estão novas Ó, esse aqui tá 3,35 No cash 3,41 O galão No cartão de crédito 2,85 O galão Do DEF Cada galão Representa aí 3,76 litros Aí, pessoal Estamos Dentro do Do anel rodoviário De Washington DC Aqui é Virgínia ainda, né? Deixa eu ver qual é a cidade Pra eu virar aqui É Alexandria Virgínia Esse trânsito Ih, cara Esse trânsito aqui matou a gente 4 horas e meia Já de volante Matou Agora que a gente para aqui Mas falta uma milhota ali A gente vira uma esquerda Que é no depósito Tá no storage Eu tinha visto lá no porto Essa é a nova Q8 Mas lá no porto Tá toda empacotada Então alguém já trouxe E aquele carro No vídeo passado Que eu falei lá Que não é pra vender Mobility Ele na verdade Vai ser o carro de cortesia Pra quando alguém Largar o carro Aqui Aquele negócio De serviço de cortesia Aí o cara vai com S7 Mas essa é só pra também Pra ter carro fera, né? Depois é vendido Como usado Gostaram dessa nova Q8? Deixa eu dar uma paradinha Eu tô no iPhone Eu não tô no estabilizador Diferente, hein? Eu quando bati o primeiro olho De longe Eu pensei que era Lincoln Tipo a Ford Edge Mas tá aí O concessionário O cara tá checando O cara tá tirando As capas Pra poder checar Chegamos aí No porto de Baltimore S560 V8 Biturbo 4.0 120 118 mil dólares E 500 Depois eu filmo aí Com calma Só dando pra ir Pessoal HRV 2019 Já vi até com vidro Fumei de fábrica Só que 29 mil dólares É o top É o turbin Tá caro 29 mil dólares É como Um CRV Mais barato É que é completo, né? O vento Fazendo barulho Quer dizer O vento Moveu o plástico E o plástico Fez o barulho 29 mil 535 1.8 141 cavalinhos Feito no México Motor do Japão E transmissão Da Indonésia Aí Pediram pra mostrar A Honda Fit 2019 Eu acho que esse é o modelo novo Que saiu no Brasil também 17.885 dólares Tá aí Pessoal Cheguei ontem Parei Foi dormir 4 horas da tarde Não aguentei De sono Acordei 2 e meia da manhã Aí fiquei acordado Porque minha concernação Sobre as 9 São 8 horas Aí voltei a dormir 4 e pouco Dormi aí Mais 3 horas Praticamente Acho que eu dormi As 13 horas no total É assim Tamo no posto Cheguei Capotei Não comi nada No bom forbe agora Só no casquete É o Volvo novo O Volvo Frente nova 680 E Cascate Pessoal Eu dormi Nossa senhora Tem um tempo Um pouco eu não acordava Tarde assim Nem de domingo Ele acordei Porque o meu amigo Adriano Que me ligou Quer ligar pra ele De volta Falei Cara Tava dormindo aí Dormi 24 da tarde Meu Deus 15 para as 9 Uma horinha Chega no meio De Nova Jersey Daqui uma horinha E pouco Ceregar um carro Só E depois Ceregar A Jersey City Eu já conheço A Honda De lá Faz dois rondinhos Depois da Mercedes E até perto Do meu terminal Que é a Mercedes De Mahata Que usa Um storage Em Nova Jersey Não tem como Estocar carro Não tem Mas não A quantidade toda Vamos embora Aqui O tanque cheio Botamos A 22 E aí pessoal Continuando o vídeo Estão lá O vídeo passado Na capa da Audi Ninguém falou nada Estão com a Headline Na cabeça CRV Honda Civic Headline Headline Que é a picape Civic lá em cima CRV embaixo Hoje já é Quarta-feira Pessoal Headline não Na ponta O Civic E as entregas Da Mercedes Deu tudo certo Mas me comeu Minha sexta-feira inteira Eu tive que dormir Na quinta No posto Em Nova Jersey Sul de Nova Jersey Até uma pessoa Me viu Largou o comentário Aquele dia Domingo 4 da tarde Já filmei lá O Honda Fit E Aí eu fui pro Canadá Sábado Fui de férias Mesmo fofoga Voltei segunda-feira Tarde Eu vou botar o vídeo Eu filmei um pouquinho Vou meditar E ver como ficou Vai com um vídeo extra Um dia separado Tá aí minha carga Pra amanhã Essa aqui Vamos sair na madrugada Tá aí Lua Lua que cê viu atrás Aquele pôr do sol Dá pra ver a silhueta Essa silhueta aqui Bem aqui Bem aqui Aqui é o 837 Tá aí Pôr do sol Os carros aí Trem Estão movimentando Mano bala Então é isso daí Fica muito boa notícia Pessoal pra todo mundo E até o próximo vídeo Não frio Pessoal olha aqui Aquela pastinha do logbook Quem lembra dos vídeos da antiga agora É tudo logbook eletrônico Só tem caminhão Abaixo 1999 ou 2000 No máximo Que usa aí na logbook de papel Isso daqui É aquela relíquia no truck stop Nós estamos aqui no Nosso amigo aqui da 46 Na lojinha dele Pessoal vamos Chegando ao final desse vídeo Hoje é domingão Amanhã é véspera de Natal Muitos já celebram Uma noite Dia 25 é Natal Quero desejar pra todo mundo Um Feliz Natal Boas festas Bons feriados Happy Holiday Tá aí tudo de bom pra vocês Fica meu bônus oficial Muito obrigado pra todos vocês Que acompanham Que acompanharam aí Vem acompanhando por anos E 2018 também E a gente vai se falando aí Tá bom Feliz Natal pra todo mundo E terça-feira vai ter um vídeo De uma viagem curta Que eu fiz do Canadá Tá bom Então um abraço E paz E muita saúde pra todo mundo